O Ija é um tabuleiro, eu tenho ele de madeira, mandei um amigo meu fazer. E na história dele começa com as irmãs Fox, que eram irmãs que perderam a mãe. Acho que foi em Nova York isso. Perderam a mãe e ela é muito história, então se eu for lembrar todas, às vezes eu errei alguma coisa. Mas o contexto é que elas perdem a mãe e elas fazem, desenham um tabuleiro igual a esse, com as letras todas do alfabeto, aqui embaixo com o goodbye, aqui não tem goodbye, não sei se não tem. Numerais, goodbye, sim e não, e alguns elementos da terra, o sol, a lua, aí embaixo tem um espírito conversando, desenhado um espírito atrás da pessoa e tal. E aí elas começam a tentar comunicação com a mãe através disso, e aí a vizinhança da época começa a saber que elas estão fazendo isso, e começam a ir na casa a ver elas brincar com esse tabuleiro. E aí essas pessoas começam a falar assim, você não pode tentar conversar com o meu parente que morreu na guerra, você não pode tentar conversar com o meu parente que faleceu não sei onde, que morreu de doença, tal, 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 tal. E aí começa o movimento espiritualista lá nos Estados Unidos, que é exatamente um movimento que você começa a usar, na verdade não se começa o movimento, mas você começa a popularizar o movimento. E aí as pessoas começam a usar, ir na casa dela pra usar esse Ouija pra conversar com espíritos. Só que alguns falam que as irmãs Fox manipulavam algumas coisas, faziam barulho aqui, faziam algumas coisas ali, só que isso também a gente nunca vai saber porque a gente não estava lá. Na história da incorporar, você acreditou ou não? Você dá uma valorizada no passo ou não? É igual aquela história do filme Ghost, né? Que a personagem da Rupi Goldberg, ela sempre fingia estar incorporada. Isso, e de repente... E um dia ela incorpora. É, ela entra mesmo. Então, é um mistério. E aí o que acontece? O Ouija Bord, ele começa a ser conhecido nos Estados Unidos e depois de um tempo ele é comercializado, se eu não me engano, pela Hasbro. Ele é comercializado como um jogo de tabuleiro, o converse com os espíritos e tal. E pelo que reza a lenda, começou a dar muito pau na galera, dá muito medo, porque dá muito medo não, dá problemas na família. Porque a galera, vamos comprar um tabuleiro, tem um negócio de espírito aqui. Vamos jogar, Raul? Vamos, Daniel. E começa a jogar e... Tô vendo coisa em casa, a vida da pessoa começa a degringolar. E aí o Ouija se populariza, é retirado de venda. Fala, não, não podemos vender isso aqui. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem não tem, não tem a mais. Aí os magistas começam a meio que incorporar o Ouija como um tabuleiro pra se conversar com os mortos. Tanto que tem um vídeo no YouTube, que eu sempre falo desse vídeo, quando eu vou falar de Ouija, que o John Lennon, veja você, ele recebe uma carta de um fã, tá ele e a Yoko Ono na cama, deitados ali, ele tá lendo várias cartas de fãs. Ele abre uma carta, tem esse vídeo no YouTube. É, ele abre uma carta e fala, Oi, John Lennon, eu sou seu fã, gosto muito de você, e eu joguei um tabuleiro Ouija, e a entidade disse que você vai ser assassinado. Tome cuidado. É o John Lennon lendo. Não é alguém lendo antes dele morrer. A entidade de Ouija disse que o John Lennon iria falecer assassinado. E aí ele dá uma risada, aí o Kono fala, ah, que não sei o quê. E ele morre assassinado por um fã. Até uns seguidores meus ficaram falando assim, será que não foi o fã que mandou essa carta, foi lá e fez? Nunca saberemos. E aí E aí E aí